Olá, irmãos! Você conhece a regra do solzinho? A regra do solzinho é muito utilizada quando você quer transformar a raiz numa potência de expoente fracionário. Ela é muito simples. Eu imagino um sol fora da raiz. Quem está no sol vem para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Como que isso funciona em exemplos práticos? Eu pego o 3 e faço 4 sobre 5. Quem está na sombra foi para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Do mesmo jeito, 7. Lembrando que quando não aparece o expoente, esse expoente é 1. Temos 1 terço. E quando não temos nem o expoente e nem o índice, o expoente é 1, o índice é 2. 5 elevado a 1 sobre 2. Então, lembrem sempre de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar. Até a próxima! Tchau!